E aí galera Mindflow Meu nome é Vitor Eu acabei ontem Eu comprei a música do Mindflow No Rock Band Network Pra jogar no Rock Band 3 E vou filmar aqui pra vocês Derem uma olhada De como saiu, não sei se vocês já viram ou não Mas enfim Joguei ela umas duas vezes só Comprei ontem de madrugada E agora vou jogar ela aí Mais umas duas, três vezes Falou E aí 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 Amém. 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 E aí, como vocês viram aí, não é uma música muito difícil, é ela é um bem tricky, dá pra entender. A música inteira, ela acaba bem, naquele riffzinho com o Hammer on e com o Lot, mas é uma música Foi muito divertido de tocar, e agora mesmo é a primeira vez que eu consegui 5 estrelas. Não foi muito, muito bem, mas eu gostei muito. Depois eu até acho que faço um vídeo dela no baixo. Mas é... E na bateria ela também deve ser muito, muito legal. Ela tá por 80 Microsoft Points na Rock Band Music Store. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou. Falou. Falou.